sentir dor a ponto de não conseguir escovar os dentes ou ter dificuldade para subir escadas ou para baixar e colocar os sapatos esses são os desconfortos comuns da gente que sofre com artrite hematóide, doenças autoimunes que afeta aí 1% da população mundial parece pouco né mas não é não porque ela é caracterizada pelo ataque das células de defesa ao próprio organismo o alvo principal são as articulações das mãos dos dedos dos joelhos tornozelos e mais raramente pode comprometer outros órgãos como pulmão coração rins e olhos também o diagnóstico precoce ou seja no início imediato do tratamento aumenta muito as chances da remissão da doença ou seja sintomas controlados e retornos atividades normais tá por isso que é muito importante ficar atento aos seus sinais em relação à dor e inchaça nas articulações principalmente das mãos do punho dos pés e uma rigidez que impede os movimentos a pessoa acorda com a sensação de estar enferrujada com dificuldade de andar e mexer os dedos bom procurar ter hábitos saudáveis embora seja uma doença de causas doenças desconhecidas a predisposição genética é determinada aí para desenvolver tá outro fator de risco é o fumo é o cigarro ou seja os fumantes mesmo sem histórico familiar estão aí mais propenso a manifestar esse distúrbio aí autoimune ou seja acaba aí tendo mais tendência a ter artrite a obesidade ou seja a pessoa que tem um aumento de peso aí também é um complicador nem relação a isso pacientes obesos demora mais para responder ao tratamento costuma ter mais dor mais fadiga portanto manter a rotina saudável exercitar ficar de olho na balança e longe do cigarro tá não é preciso restringir nenhum tipo de alimento tem apenas uma dieta equilibrada aí para estar no peso ideal tá bom procure se mexer muito mesmo com inchaço ou dor a atividade física é sempre indicada melhora a inflamação articular e amplia aí os movimentos aliviando a dor os hematologistas acabam explicando a doença quando bem controlada ela não limita as pessoas o paciente há pessoas com artes hematóides que fazem muitos outros tipos de atividade física corre maratona vale qualquer modalidade caminhada ginástica funcional natação dança a musculação enfim a gente tem é que se mexer a doença controlada a pessoa tem uma vida normal existe diversas classes de medicamentos que vai impedir o progresso da artrite o mais comum são conhecidas aí como drogas modificadores do curso da doença que acabam anulando o processo antes acaba anulando o processo inflamatório caso o paciente não responda esse tratamento vai entrar em cena os produtos biológicos injetáveis outra medicação mais recente aí de custo elevado é o compromisso que atua sobre uma proteína específica dentro das células objetivo é bloquear a dor e outros sintomas sem acarretar efeitos colaterais indesejáveis e pode ser desde náuseas vômitos enxaqueca até infecções de repetições tá então esse remédio a dose aí para pessoa poder retornar suas atividades normalmente que daí logo logo né gente procure jamais a outra outra dica aí procure jamais abandonar o tratamento com a remissão da doença é comum que muitas pessoas queiram interromper a medicação por conta própria no entanto por se tratar de um estado de inflamação sistêmica existe o risco de comprometimento dos vasos e artérias podendo causar infarto ou derrame cerebral além disso artrite mal controlada traz graves sequelas como deformação reversível das articulações tá então tratamento é algo para toda a vida ainda que a doença esteja controlada converse com seu médico se é possível diminuir a dose mas não tome decisão nenhuma por conta própria não deixe de continuar com seu tratamento não pare ele por conta própria tá bom então a dica é realmente é possível sim viver bem com artrite hematóide desde que você fique olho nos sintomas como que tá sendo que tenha hábitos saudáveis procure se mexer bastante fazendo aí os exercícios que é de acordo com seu limite a doença controlada você vai ter uma vida normal e jamais abandone o tratamento jamais tá bom chegou até o final do vídeo muito obrigado que você achou do vídeo comente aqui embaixo como tá sendo o tratamento também como tá sendo a sua vida aí em relação a ter essa doença né não é fácil comente aqui embaixo deixa que qual é a sociedade aí que você tá assistindo o meu vídeo aí e peço a todos aí que compartilhe o canal compartilhe os vídeos do artrite nas suas redes sociais no grupo do WhatsApp com pessoas que têm problemas relacionados mostra ela o canal e vamos junto aí nessa luta aí para a gente poder viver e ter uma qualidade de vida e mesmo tendo essas doenças autoimune tá bom não se esqueça de deixar o seu jóia se inscreva aqui se não é inscrito no artrite hematóide muito além das juntas ative o sininho com todas as notificações para que você receba aí os vídeos que é de segunda a sexta-feira às oito da noite e aqui embaixo tem nossas redes sociais onde você pode interagir aí o tempo todo né um beijo no coração fique com Deus e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau